Brusque e Havaí entram pressionados na 22ª rodada da Série B. Esse duelo catarinense pode significar uma recuperação, tanto para Brusque, que não vence as sete rodadas, quanto para o Havaí, que vem de duas derrotas consecutivas. Por isso, os dois clubes só pensam em uma coisa, conquistar os três pontos. Se olharmos a tabela, a situação do quadricolor é um pouco mais complicada. Sem um triunfo há mais de um mês, o último foi no dia 31 de julho, quando venceu o Confiança no Augusto Bauer por 3x0. O Brusque viu a gordura conquistada no primeiro turno se diluir. O time do Vale, que chegou a frequentar o G4, agora ocupa a 13ª posição. E liga o alerta para a parte de baixo, porque está apenas a cinco pontos da zona de rebaixamento. Com certeza vai ser um jogo muito difícil, muito competitivo, como são todos da Série B. Mas a gente está preparando bem a nossa equipe, a nossa equipe deu uma encolpada agora novamente. A gente precisa muito do resultado positivo para quebrar essa sequência negativa. Jogando dentro da nossa casa, a gente é muito forte. E a gente vai tentar impor o nosso ritmo, a nossa intensidade, para buscar esse resultado positivo, que será muito importante. Do lado do Havaí, a vitória faz o Leão da Ilha se recuperar das derrotas nos últimos dois jogos. E pode voltar ao G4. Que seria uma ótima maneira de presentear o torcedor na semana em que o clube completou 98 anos. Na oitava posição, o time azul está a dois pontos do Botafogo, que abre o grupo de classificação. Mas antes de pensar na tabela, o Havaí precisa vencer. E no retrospecto, quem tem vantagem é o Brusque. Nessa temporada, os times já se encontraram quatro vezes. O quadricolor venceu duas, o Leão levou uma e teve um empate. E uma das vitórias do Brusque foi justamente na Série B, no primeiro turno, quando o quadricolor venceu por 2x1 na ressacada. E para o jogo de hoje, do lado do Brusque, a expectativa é que Edu, o artilheiro da segunda divisão, volte a entrar em campo. Depois de ter sido poupado na última rodada contra o Londrina, o atacante foi relacionado para o jogo, mas espera a liberação do DM. Já o técnico Claudinei Oliveira tem que lidar com o desfalques. O zagueiro Betão está suspenso por ter recebido o terceiro amarelo. E o atacante Renato, lesionado, também está fora. Em contrapartida, o comandante pode contar com Edilson, Jean-Martin e Rômulo, que foram liberados pelo DM. E Jonathan, que foi reintegrado ao elenco nesta semana. O duelo catarinense entre Brusque e Havaí acontece hoje, às 7 horas da noite, no Augusto Bauer.